Se a vida levou os castelos Que em sonhos você construiu Não dê por vencidos seus planos E entregue seus planos a Deus Deus sabe o que vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante Deus vê sua angústia e o acalma Deus faz de você um gigante Deus sabe o que vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante Deus vê sua angústia e o acalma Deus sabe Deus ouve Deus vê Deus ouve a oração suplicante Deus ouve a oração suplicante